Beijai-o agora Beijai o menino De Nossa Senhora Beijai o menino Beijai o agora Beijai o menino De Nossa Senhora Beijai o menino Beijai o no pé Beijai o menino De São José São os filhos dos homens Em versos doirados E vós, menino Em panquinhas deitado Panquinhas deitado Tem paninho esquecido Filho de uma rosa De um cravo Nascido Sois maço cordeiro Que estáis nessa cruz Com os braços abertos Perdoai-nos Jesus Beijai o menino Beijai-o agora Beijai o menino De Nossa Senhora Que estáis nessa cruz Que estáis nessa cruz Que estáis nessa cruz E a gente Que estáis nessa cruz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto